Põe isso a funcionar como deve ser, mano. Começa de princípio, põe de princípio. Já diz que não há vinho, cara. Os braços trouxeram há um... Oito minutos, uma hora nos assuntos. Uma hora nos assuntos. Ai, como a mãe é bela. Ai, como a mãe é bela. Ai, como a mãe é bela. Junto do meu chanela. Vira-lhe o álcool lá. A música. É triste a minha vida. Vivo sozinho sem par. Minha alma está perdida. Vivo só para te amar. E agora? Ai, 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 na janela. Ai, como a mãe é serenata. Anda por breves momentos, deixa os dedos a pôr-lhe. Que a noite é de prata. Tê, 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 tê. Há uma olvida serenata. Pum, pum. Ao som do meu violão. Anda, vem ver o luar, ouviso rosar do meu coração. Puta que aparelho. Ainda vai estar ali filhada de cabeça. Filhada puta do meu avô. Coisa igual. Eu não comer o meu corral. Ai, 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 ai. Ainda diz coisas do caralho. Mas eu ainda não disse o preço. Não importa. Olha, ainda eu. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, aquilo falhou ali. Estava tão bom. Tem ali uma que tu vais dar. Que é uma cena engraçada que fala dos labradores, mas o corneiro por... É tratado alguma coisa. É tratado alguma coisa. Eu oito ou oito filhos vim, o motorista tinha um... Que queimado toda a... É, isto é que é giro, é aquelas modas antigas. Veste começar a cantar aquelas modas antigas. Depois me vê, claro. Siga. Qual é esta? É a da Badalhoca? É a da Badalhoca. É a maior parte. CNIE A B B B N E A É, t race, t race... É, t race, t race... Tiree, tiree heartame Tudo que vem Tiree , tiree , tiree , tiree Tiree Quando os dois momentos te encontre Os太ragem te quer aquilo que eu tenho tempo Vai Treto Há mais de três semanas estás de cagareira, Sujaste-te uma gaita e de crema-deira. Ai, Madalhoca! Mesmo assim soltei-te um bom pacote, Para uma seta milha, vou ver uma robota. Ai, Madalhoca! Vou te preparar um teste, pois o bar e a do mar depois, Nessa chapa há no mercado em dois. Ai, Madalhoca! Nessa chapa, Nessa chapa, Nessa chapa. Ação. Oh, 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 oh. Tipo, isto vai e a levar depois, nasce a chão fragado onde cá tem dois, ai, para a droca! Foi um engano do perdedor. Volta para o tubo! ... ... ... Tia Davis Tia e direi Tia e direi Tia e direi Tia e direi Woohoo! O que é isso? Eu vou pôr no Facebook, quero ver as malas à porta.